Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Warzone pra gente falar sobre o update da Season Reloaded que saiu hoje às 2 horas da tarde do horário de Brasília pra todas as plataformas e quebrou o jogo. Esse é possivelmente o pior update em termos de otimização e bugs que a gente já recebeu talvez desde sempre da história do game, né? Porque me lembrou muito do início de Caldeira, né? Quando teve a integração ao Vanguard e tal, naquele final de 2021, mas lá era um escopo de update muito maior, né? A gente tava realmente introduzindo muita coisa no jogo de uma vez. Esse update não, esse é um update de mid-season que costuma ter menos conteúdo, por mais que esse até tenha um número legal de coisas, mas eles conseguiram quebrar, sim, diversas paradas essenciais pra você conseguir jogar o jogo, em especial pra galera de Warzone, né? A galera do multiplayer não foi tão afetada, mas Warzone tá basicamente injogável. Eu não sei como vai tá no momento que você tá vendo esse vídeo, mas até a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui agora, que é por volta de umas 5, 5 e meia da tarde, você não consegue nem entrar no Warzone. É isso que vocês estão vendo aí de fundo que acontece. Você clica pra entrar em qualquer modo, tá? Resurgência, Battle Royale, destacado, e ele fica indo e voltando o menu, né? O máximo que você consegue é ficar clicando super rápido ali na esquerda que aparece o Quartetos. Ele geralmente vai te jogar pro modo Hill do multiplayer. Hill, que é um mapa novo de multiplayer, eu já vou falar mais sobre ele. E se você apertar S, você consegue ficar dentro do menu de Warzone e procurar por Quartetos. Só que tem mais bugs. Se você quiser, por exemplo, editar o seu armamento, as suas classes, você também não consegue, porque ele novamente dá esse problema de você voltar pro menu. Aí você fala, tá, então eu vou jogar. Mesmo assim, minhas classes já estão prontas, vou entrar no jogo. Não dá também, porque, na verdade, dá. Você consegue entrar na partida, só que você não vai poder pegar o seu loadout, porque pra maioria das pessoas, quando você vai e interage com a caixa de loadout, o jogo simplesmente tá crashando, né? Ele começa a travar loucamente e ou você tem que fechar ou ele vai fechar sozinho por você. Ou seja, o negócio tá realmente muito ruim, tanto que hoje, com esse update, era pra eles terem ativado a quest da Nuk, né? A Nuk ia tá finalmente chegando em Ursaquistão pela primeira vez. Você tinha que vencer 5 partidas seguidas ou vencer 30 partidas no total ao longo da temporada pra desbloquear a quest da Nuk. E ela já foi desativada, né? Ela veio ativa no lançamento da Season, mas eles já tiraram por conta de toda essa instabilidade que o jogo tá sofrendo. E uma outra coisa que eles também adiaram foi a ranqueada do multiplayer, que era a grande novidade do multiplayer da Season Reloaded, né? A chegada da Ranked. Ela ia sair um pouco depois do update, né? O update veio às 2 da tarde, a Ranked tava prevista pra sair um pouco mais tarde. E agora há pouco, a Treyarch e a Sledgehammer twittaram que ela foi adiada. Não tem previsão, inclusive, ainda pra chegar. Pode ser essa semana, pode ser só na semana que vem. E isso, obviamente, tem a ver com todas essas instabilidades que o jogo vem sofrendo. E tem outros pequenos problemas mais, que eu vi o pessoal reportando, né? No Twitter e tal. Tipo, tem bug de geometria no mapa. Tem locais que, tipo assim, a geometria tá completamente bugada, a montanha tá meio afundada. Então, se você cai, você não consegue subir mais. Você meio que fica preso numa região do mapa. É a notificação de que o Streak tava bugada também. Então, vinha um airstrike e não te avisava na tela que tava recebendo um airstrike. No passo de batalha, eles liberaram um novo setor, né? Pra você poder desbloquear a nova arma, que é a HRM9, uma SMG. E, simplesmente, o texto, pra você saber o que você precisa fazer pra desbloquear cada um desses itens, porque eles são via challenge, não é que ele não existe. Ele tá lá, só que ele tá em preto, num fundo preto, então não dá pra ler praticamente nada. É ali no canto superior esquerdo, né? É um negócio besta, mas que, assim, não dá pra acreditar que essas coisas passam no QA test deles, né? Como é que isso não é visto? Eu entendo que bugs acontecem. Uma coisa é você testar internamente, outra coisa é você testar em ambiente público, com todo mundo, com milhões de pessoas tentando jogar de diferentes plataformas, diferentes configurações de PCs. Mas, assim, esse update realmente é inacreditável o estado que ele chegou. Mas, enfim, tem bastante coisa ainda pra gente comentar. De fundo, vocês vão ver gameplay com as novas armas, a HRM9, que é a SMG, e a Taq Evolver, que é a LMG. No novo mapa de multiplayer 6v6, que é o Rio, né? Que, inclusive, se passa no Rio de Janeiro, né? É um mapa 100% brasileiro. Aliás, vocês vão ver de fundo aí eu dando uma olhada no cenário, né? A gente consegue ver os textos em português, algumas pequenas referências aqui ou ali, bem interessante. Vale a pena depois entrar numa parte da privada e dar uma olhada com mais calma quem tiver interesse. Mas, assim, esse é um patch que muda bastante coisa de balanceamento, tanto pro Warzone quanto pro multiplayer. Na verdade, as mudanças de balanceamento do multiplayer são bem maiores, tem muito mais coisas do que o Warzone. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. Mas, comentando brevemente sobre as armas, né? A HRM9 é uma SMG que aparenta ser boa, tá? Não consigo afirmar nada sobre COP ou não, porque eu só joguei uma única partida contra a bot, inclusive, pra ser mais rápido, eu consegui botar os attachments e testar a arma com mais calma. Até porque eu nem sabia o que eu precisava fazer pra liberar ela no multiplayer de forma tradicional, tá? Então, essa deu pra ver que é uma SMG que atira bem rápido e é muito precisa. Os primeiros tiros dela sobem bastante, você vai ver que ela tem um coice inicial alto, depois ela estabiliza super bem. E uma coisa que eu gostei demais nela é o Ironsight, né? As miras de ferro. É uma arma daquelas que você não precisa utilizar nenhuma mira ótica. É um dos melhores Ironsights do jogo, na minha opinião, né? Ela decepciona um pouco no alcance, aparentemente, mas dá pra você compensar através de a Tetmans e tal. Eu tava usando o cano mais longo nela e pareceu não deixar ela lenta. Ela continuava super rápido, super móvel. Então, eu imagino que vai ser uma SMG bastante utilizada, tanto no multiplayer, quanto, quem sabe, até no Warzone. Já a TAC Evolver é uma nova LMG da família das TACs, né? Que é a família das SCARS. Tem várias armas aí envolvendo nessa família, desde o MW2. Essa é mais uma. E jogando com ela, você sente esse feeling, principalmente também por conta do Ironsight, né? Ela tem aquele Ironsight típico das armas TAC desse game, né? Do MW2 e do 3 também. E assim, é o que você espera de uma LMG. Muito pesada, muito lenta. Reload é lento também, porque é uma daquelas LMGs onde o Reload é aquele pente, né? Que tem as cordinhas de balas. Não sei exatamente o termo correto, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Uma corrente de balas, digamos assim, né? Então, você leva ali 6, 7 segundos pra finalizar o Reload sem estar utilizando o perk que acelera isso. Então, pode ser um pouco problemático. Mas ela é uma arma que tem um bom dano, ela mata com 4 tiros e é muito fácil de controlar, né? O recoil inicial dela não é tão easy assim. Ela tem um balanço horizontal considerável. Mas dependendo dos atletas que você colocar ali, você consegue deixá-la bem estável. Como vocês vão conseguir notar em algumas gameplays de fundo. Então, é uma boa LMG pra você jogar na cadência, né? Ou seja, jogar mais tranquilo, mais parado. Porque ela é lenta, ela vai te deixar na mão quando você dá de frente com o cara correndo, né? Inclusive, várias vezes nessa gameplay de fundo, mesmo jogando contra bots, eles estavam no hard. Mas mesmo assim, tipo assim, eu dava de frente com eles correndo, não dava tempo de eu começar a atirar e matar eles. Porque eles já me matavam antes por conta da demora que é pra você ter o sprint out time, né? O tempo pra atirar após correr com essa arma. E aí, lembrando, né? Que ataque revolver você desbloqueia através do sistema de challenge semanal do jogo. Enquanto a HRM9 e a SMG você vai liberar através das challenges lá no passo de batalha. Falando sobre o mapa, né? 6v6, mapa médio de fato. Bonito. 3 lanes, fácil de entender. Me pareceu um bom mapa. De novo, só joguei uma partida, private match contra bots. Pode ser que na prática seja diferente. Mas eu gostei. Um mapa bem clássico de COD, eu diria. Spawns largos. Então, assim, me pareceu um mapa que vai ser difícil de ficar invertendo o spawn toda hora. E a parte central, que é o shopping, vai ser o grande ponto de choke central ali do mapa, né? Inclusive, os bots pareceu que estavam meio mal programados, porque eles só iam pra lá. Eles mal usavam as lanes laterais, né? Então, vocês vão ver que muito da gameplay rolou ali nessa parte central, nas escadas rolantes e tal. É meio que um segundo andar, né? O meio do mapa. Mas me pareceu, em primeira impressão, uma adição boa pro map pool de 6v6 desse jogo. E aí, um detalhe legal que eu queria adicionar aqui no vídeo é que, através dos arquivos do jogo, depois desse update, as pessoas descobriram que Das House tá vindo em breve pro MW3. Porque o pessoal conseguiu achar uma lista de playlists 24 barra 7 que estão pra vir pro jogo no futuro. E uma delas era Das House 24 barra 7. Então, esse pode ser um mapa que venha na Season 2 Das House. Pra quem não sabe, era o menor mapa do COD Vanguard. Um ótimo mapa. Inclusive, o pessoal gostava bastante lá. Para isso, tem as novidades que eu já tinha citado no vídeo anterior, que eu vou passar rapidinho aqui só pra não ficar me repetindo demais. A chegada de três novos modos. Team Gun Fight, que é o modo 2v2 só que em 6v6 e nos mapas tradicionais. Headquarters, clássico dos CODs. Infected, clássico dos CODs também. E tem o novo evento do The Boys, né? Que esse tá funcionando aparentemente. Você tem seis recompensas pra coletar jogando tanto MW3 quanto Warzone, né? Cada uma atrelada a uma challenge. Além de fazendo todas elas, você libera no final uma camuflagem especial chamada de Morte aos Supers. Que é essa que vocês estão vendo aí de fundo. Bem legal. Então, pra quem gosta aí, tem essa opção. E aí, a ranked, né? Como eu falei, foi adiada. Então, não tem muito o que ficar comentando aqui nesse caso. A gente já sabe mais ou menos também como que ela vai funcionar. Agora é esperar pra ver quando que ela vem de verdade, né? E aí, vamos falar sobre nerfs e buffs. Como eu citei, tem muita, muita, muita coisa no multiplayer. A nível assim, que se eu ficar falando aqui no vídeo, o vídeo vai ter 40 minutos. Então, o que eu fiz foi separar os mais importantes. Eu vou deixar na descrição um link pra quem quiser olhar com mais detalhes, com o patch note completo. Mas, eu separei os nerfs e buffs mais importantes do multiplayer do MW3, tá? E aí, lembrando, vocês vão notar aqui que eles mexeram em várias armas do MW2 também, né? Vamos lembrar que as armas do MW2 estão disponíveis no MW3. O pessoal não tem usado porque elas são fracas. Agora, talvez, comecem a usar um pouco mais. Então, vamos lá. Primeiro, a SVA-545, que é uma arma do MW3. Agora, mata com um tiro a menos dentro do alcance de dano máximo dela. Então, esse é um buff considerável pra se levar em conta. A DG56 teve o seu alcance bastante nerfado, tanto de curta quanto de média distância. Eles caíram em 43% e 31% respectivamente. Então, um nerf pesado no alcance dessa arma. A Coronha 2, da MCW, foi bastante nerfada, tá? Ela sofreu outras modificações, mas o que mais vai impactar a MCW é os nerfs nessa Coronha 2, tá? Então, ela tá bem menos precisa, por mais que ela ainda seja precisa. Ela não vai te deixar tão laser assim quanto antes. Então, dá uma olhada aí se você não usava ela na sua classe. A STB-556, que é uma assault do MW2, foi bufada no seu alcance. Então, ele aumentou em 100% a curta distância, 34% a média distância e 16% a longa distância, né? Então, a arma passa a ficar mais efetiva, principalmente, né, dentro ali do seu novo alcance de dano máximo. A Kastov-762, que é a K47 do MW2, também foi bufada de uma maneira interessante. Antes, ela dava menos dano por você acertar no estômago, nas pernas e no pé. E agora, ela dá mais. Ou seja, o multiplicador dela era negativo nessas partes, era de 0.96x e agora é de 1.1x. Então, agora você dá 10% a mais de dano por acertar nessas regiões, o que é um tanto quanto estranho. E é uma mudança que parece sutil, mas que pode fazer a diferença de uma arma que já tem um dano muito bom. Então, a Kastov-762 é uma arma pra se observar agora no multiplayer do MW3, eu diria. E pra fechar as ARs, a Tempus Razorback também teve um aumento considerável no seu alcance de 80%. Isso no alcance do dano máximo, tá? Então, esses aqui são os destaques das ARs. Tiveram outras mais que foram mexidas. Aí vocês podem olhar nos patch notes. Partindo agora para as armas semi-automáticas, tá? A Lachman-762 do MW2 teve o seu dano máximo aumentado de 44 para 52. Isso faz ela precisar de um tiro a menos pra matar. Porém, se você usar ela no modo automático, o dano agora cai 10% ao invés de apenas 5% como era anteriormente. Tá? Então, tem esse trade aí. Indo para as SMGs, vou citar duas aqui em específico. Uma do MW3, que é a WSP Swarm, o alcance dela aumentou em 50% de curta e de média distância. Só que faz mais diferença de média, né? Porque o alcance dela de curta já era muito pequeno, então um aumento de 50% em algo que é pequeno não acaba resultando em um valor muito alto, né? Mas o alcance de média distância vai dar uma melhorada considerável. Enquanto, a outra SMG, a do MW2, é a Lachman Shroud, que é aquela MP5 Burst, né? Que chegou ao longo das cisas do MW2. Ela agora precisa de um tiro a menos de perto e de média distância pra matar. No entanto, os alcances e multiplicadores dela foram nerfados em 15% aproximadamente, tá? Mas eu diria que ela foi mais bufada do que nerfada. Indo para as Shotguns, vou citar duas aqui também. Uma de cada jogo. Primeiro, a Lockwood 680, né? Que vem infestando os lobbies do MW3. Eles nerfaram ela, mas não foi muita coisa não, tá? O tempo pra atirar após correr subiu 16 milissegundos, ou seja, piorou em 9%. E a coroia mod cerrado foi nerfada em basicamente tudo. Então, o benefício de velocidade de movimento dela diminuiu 2%. O de tempo pra atirar após correr 5%. O de tempo de mira 3%. E o de precisão de hipfire 6%. Enquanto a penalização de recoil melhorou 10%, né? Então ela ainda continua penalizando recoil, mas 10% a menos. E todos esses benefícios que eu acabei de falar pra vocês ainda existem, só que estão um pouco menores, né? Então assim, não sei se vai ser o suficiente pra fazer a galera parar de usar pra valer, mas tá aí. E a Lockwood 300 do MW2 foi nerfada quando utilizada com a munição Slug, né? Que é aquele tirozão único. Ela dava 75 de dano por tiro antes com essa munição. Agora ela dá apenas 57, o que faz ela precisar de um tiro a mais pra matar em situações normais do que antes. Indo pras LMGs, vou também citar uma de cada jogo. A DG58 LSW do MW3 teve o seu tempo pra mirar diminuído em 14%. Então caiu de 370 milissegundos pra 320. E o tempo pra atirar após correr em 21%. Foi de 294 milissegundos pra 231. Então assim, ela tá com valores já próximos de uma R lenta, digamos assim. Então, se você não gostava de usar ela muito por conta da lentidão que ela tinha de uma LMG, saiba que agora ela tá meio que já num mega híbrido entre a LMG e a R e vale dar uma testada. E o mesmo vale pra HCR56, que é uma LMG do MW2. Ela teve o tempo de ir pra mirar diminuído em 21%. Era 390, foi pra 310 milissegundos. E pra atirar após correr em 10%. Era 250, foi pra 225 milissegundos. Pra fechar, eu quero citar que a Granada Termobarica sofreu um buff no seu dano mínimo que triplicou, foi de 25 pra 75. Ainda é pouco, se comparado com a vida total do player que é 150, mas ela pode se tornar uma Granada um pouquinho mais chata em mapas como Shipment ou coisa assim. E a Sun Turret, né, que é um killstreak, um dos menores do jogo, foi nerfada, tá? O delay pra travar no alvo diminuiu de 3 pra 2 segundos, o que é um buff, mas todo o resto foi nerf. Então o cooldown entre cada tiro que ela dá aumentou de 1.25 segundos pra 1.75 e eles aumentaram quantos tiros ela precisa pra destruir alguns killstreaks. Então o Jato Vetol antes morria com 3 tiros da Sun Turret, agora morre com 4. Chopper Gunner também, era 3, virou 4. O Gunship, né, o avião artilhado era um 4, agora virou 5. E o Advance do A.V. tava sendo derrubado pela Sun Turret antes, agora não é mais, tá? Eles corrigiram isso, então nerfzinho pra ela aí. E aí sobre o multiplayer é isso. Como eu falei, tem mais coisas, se você quiser ver, vai tá na descrição, mas acho que os destaques são esses. Passando muito rapidamente sobre Zombies, tá? A única novidade de Zombies que chegou com essa Season Reloaded foi a adição de uma nova mini-boss no mapa, que é a Docaebi, ela vai ficar no topo de algum prédio da cidade principal. Mas tiveram algumas outras pequenas mudanças e ajustes que eu queria citar pra vocês. Primeiro, eles corrigiram um bug que permitia você dar dano em outros players, tá? Eles aumentaram a duração da granada de distração de 6 pra 8 segundos novamente, então buffaram ela, ela vai durar mais tempo. A Monkey Bomb agora também atrai cachorros e não apenas zumbis, então também é um buff pra essa granada. Agora você também tem a opção de escolher sair do seu squad no meio da partida, o que é muito bom, às vezes você entra num squad sem querer, né? Porque você foi convidado e tal e você não conseguia sair, agora você consegue. E eles adicionaram notificações por etapas da missão que você tá. Então, por exemplo, se a sua missão é fazer 50 kills em zumbis especiais, quando você chegar em 10, ele vai te avisar, quando você chegar em 20, vai te avisar pra você saber onde que você tá no seu progresso in-game, certo? E também fizeram várias correções de crashes de estabilidade pros zumbis, mas é só isso. Vamos agora para o Warzone, tá? Tem algumas coisas aqui que eu quero destacar antes da gente entrar nos nerfs e buffs que acabam sendo a principal novidade, né? Mas uma coisa que mudou do meu último vídeo pra esse, né? O vídeo onde eu falei sobre as novidades da Season Reloaded e antecipado, é que eles adiaram o lançamento da nova feature chamada de Coverage X-Fill, que seria a extração secreta, e também das maletas de armas, né? Então eles tinham anunciado que a gente teria uma nova maneira de ir embora numa partida de Battle Royale, a gente poderia comprar essa extração na loja, ela seria muito cara, e enfim, só teriam 5 por partida, e aí você tinha que chamar o helicóptero, aguentar lá, e você poderia ir embora. E seria muito útil porque eles estariam adicionando essa tal maleta de arma no mapa, que ia aparecer lá, quem pegasse ficava marcado, e se você conseguisse extrair com ela, você liberava skins exclusivas pra você e pro seu time. Então a galera reclamou tanto dessa ideia, né, do caso de você poder extrair no meio da partida, que eles resolveram adiar, voltar atrás, então não vai ser lançado agora, o que eles vão fazer é lançar uma playlist separada só pra isso no futuro, certo? E aí mais detalhes vão ser dados em breve. Fora isso, algumas outras mudanças que são válidas de destacar. Primeiro, os veículos agora respawnam quando eles são destruídos, tá? Não falaram quanto tempo leva pra isso acontecer, mas acontece em algum momento. Os Black Sights, que são aqueles fortes, maiores, mais faldões, que precisam de chave, agora spawnam mais pro centro da área e não mais tanto nas bordas, o que deve ajudar pra quando você quiser, de fato, invadir um desses. O EOD, que é o perk que te protege de explosivos, foi bufado, agora ele limita o dano recebido em 120 e não mais em 150. Então, na verdade, agora nem chega mais a quebrar o seu colete, caso você tome uma granada estando de EOD. Você vai tomar o máximo de 120 de dano. E por fim, o Drone Bomba foi nerfado no sentido de que agora o aviso dele, de que ele tá chegando, aumentou. Ele era de 6 metros e agora é de 14. Então você vai saber com mais antecipação quando o Drone Bomba tá próximo de explodir de você. E aí, falando sobre áudio, tá? Eles citaram que fizeram melhorias na oclusão do áudio, melhorias também no volume dos slides e pulos dos seus amigos. Eles agora estão mais baixos pra você confundir menos com o de inimigos. E melhoraram também o áudio de infiltração e extração do avião barra helicóptero, né? Não sei se eles deixaram mais baixo ou fizeram algum tipo de ajuste ali também no balanceamento, na mixagem desse áudio, mas isso tava lá nos patch notes também. Vamos agora falar sobre os nerfs e buffs. No caso do Warzone foi menos coisa do que do multiplayer. A maioria foi nerf, mas temos alguns buffs também. Começando pela MTZ Interceptor, que foi nerfada na semana passada, né? Num hotfix que eles tinham prometido só pra mexer nela. E assim, foi um nerf que não fez tanta diferença. Ela continua muito forte, uma das melhores armas do jogo. O que eles fizeram naquela semana foi diminuir o dano máximo de 95 pra 85 e o mínimo de 84 pra 78. Isso não fazia, em nenhuma das situações, ela precisar de um tiro a mais pra matar. Tudo que isso fazia é que ela precisasse de um tiro a mais pra matar quando a gente tava misturando headshot e tiros no peito, por exemplo, né? Então agora você precisa, se eu não me engano, de um headshot a mais em ambas as situações pra conseguir diminuir quantos tiros ela precisa pra matar. Mas assim, no geral, continua uma arma extremamente poderosa e eles não mexeram nela hoje, uma segunda vez. Então eles acham, aparentemente, que ainda tá balanceado. E aí, falando agora sobre as armas que foram mexidas hoje, a Roger 556 teve o seu dano máximo reduzido de 35 pra 32. Isso faz ela precisar de um tiro a mais pra matar dentro da distância de dano máximo. A M13B, que é uma assault do MW2, foi nerfada em todas as suas distâncias. Então o dano máximo caiu de 25 pra 23, o médio de 24 pra 21, o mínimo de 22 pra 19. Isso faz com que, dentro do alcance do dano máximo, ou seja, de perto, ela precisa de um tiro a mais pra matar. E de média e longa distância, ela precisa de dois tiros a mais pra matar. Então é um nerf considerável na M13B. Por outro lado, a MCW do MW3 foi bufada de forma considerável também. O dano máximo aumentou de 24 pra 28 e o médio de 20 pra 24. Isso significa que, em ambas as situações, ela precisa de dois tiros a menos pra matar. Então, de perto e de média distância, você vai matar mais rápido com a MCW agora. De longe, continua a mesma coisa. E aí, eles mexeram também no primeiro cano dela, onde os benefícios de alcance e de velocidade de projétil melhoraram mais ainda, em 6% e 7% respectivamente. E ainda, as penalizações de hipfire e tempo pra atirar após correr, que esse cano também dava, foram reduzidas. Ou seja, você ainda continua sendo penalizado nessas áreas, mas menos do que antes. 5% a menos do hipfire, 1% a menos no tempo pra atirar após correr. E a Coroia 2 dela, a mesma que eles mexeram lá no multiplayer, também foi mexida no Warzone e também no sentido de nerfar, né? Então, os benefícios de controle de recoil e de controle de recoil horizontal e vertical dela diminuíram em 11% e 5% respectivamente. Enquanto, as penalizações de mobilidade e de tempo pra atirar após correr aumentaram em 3% e 1% respectivamente. Então, continua sendo uma boa Coroia, mas menos do que antes. Aí, a MTZ-762, que é um rifle semiautomático, também foi nerfada. O dano máximo caiu de 45 para 42, o médio de 42 para 38 e o mínimo de 37 para 34. Ela só vai precisar de um tiro a mais pra matar dentro do dano máximo. Nos outros alcances danos não muda nada, porém, vai mudar na questão de mixar tiros com headshot e tudo mais. Nas LMGs, a Brewing MK9 teve o dano máximo diminuído de 32 para 28 e o mínimo de 28 para 26. Isso faz, em ambas as situações, ela precisar de um tiro a mais pra matar. O mesmo vale pra DG LSW. Dano máximo foi de 33 para 29, mínimo de 29 para 27. Em ambas as situações, um tiro a mais pra matar. Taque Eradicator, mesma coisa. Dano máximo, 33 foi pra 28, mínimo 25 para 24. Em ambas, você vai precisar de um tiro extra. No entanto, a Pulemiot 762, que era, inegavelmente, a melhor LMG do jogo, com o seu kit Jack, né? Que é aquele kit que modifica bastante a arma, deixa ela mais rápida e tal. Essa foi nerfada, mas em nenhuma das situações você precisa de um tiro a mais pra matar. Foi um nerf mais leve. Então, o dano máximo caiu de 40 para 38 e o mínimo de 36 para 34. Então, em ambas as situações, você continua matando com o mesmo número de tiros. De novo, só vai alterar um pouco o cenário de quantos headshots você precisa pra diminuir, quantos tiros ela precisa pra matar o adversário, né? Então, de novo, aqui não consegui entender muito bem qual que foi a ideia da Raven. Indo pras SMGs, a MR9 foi bufada. Ela teve o seu dano máximo aumentado de 28 para 31, o médio de 25 para 27 e o mínimo de 23 para 25. Então, em todas as situações, ela precisa de um tiro a menos pra matar. Já a ISO 9mm do MW2 foi nerfada, e bastante nerfada, eu diria. O dano máximo reduziu de 24 para 21. O de curta média de 19 para 17, média de 16 para 15, mínimo de 13 para 12. Então, como vocês estão vendo aí, em quase todas as situações, isso requer dois tiros a mais pra matar pra ela agora. Já a Rival 9 do MW3 teve uma leve redução no recoil horizontal e um leve nerf na coronha 5, onde o benefício de estabilidade enquanto você atira foi reduzido em 5%. A Striker 9 foi bufada, porque o dano de curta média aumentou de 25 para 27 e o dano mínimo de 20 para 23. E nesse caso, no dano mínimo de longas distâncias, você vai precisar de um tiro a menos pra matar. E pra finalizar, a última arma que eles mexeram foi a Katia MR, que é a sniper, a única que mata com um tiro na cabeça, sem precisar de munição explosiva no Warzone. E eles nerfaram o terceiro cano dela. O benefício de alcance que ele dá foi reduzido em 9% e o benefício de velocidade de projétil que ele dá foi reduzido em 8%. Então, ela continua fazendo o que ela faz, só agora com o cano um pouquinho nerfado. E aí, pra terminar, a gente vai falar sobre attachments específicos que foram mexidos. E o primeiro foi justamente o silenciador da própria Katia MR, que é o silenciador XRK Nightfall, que é o que muita gente utiliza. Todos os benefícios dele foram reduzidos, como vocês estão vendo aí. E as penalizações que ele dá também foram aumentadas, como vocês estão vendo aí. Então, assim, no final das contas, esse é outro nerf indireto feito nessa sniper. Falando agora sobre munições específicas, três foram mexidas, tá? Então, os projetéis .50 ponto de lança que muita gente utiliza nas snipers foi nerfado. Então, o benefício de alcance dele até aumentou em 2%, mas o benefício de velocidade de projétil reduziu em 19%, né? Que é o principal motivo pelo qual as pessoas utilizam essa munição. E aí, pra galera que tá se perguntando, ah, mas e as shotguns? As shotguns não foram nerfadas? Não foram, pelo menos não diretamente, mas eles nerfaram as munições de fogo, tá? Então, a .410 incendiária, que a galera gosta de usar na Rivetir, teve o alcance de curta média distância reduzido em 12% e o alcance de média distância reduzido em 10%. Enquanto a bafo de dragão calibre 12, que o pessoal gosta de utilizar na Highmaker, teve o alcance de curta média reduzido em 8% e o alcance de média reduzido em 10%, tá? Então, uma redução ali leve no alcance dessas armas de média distância. Não acho que vai ser o suficiente pra fazer o pessoal parar de usar as 12%, mas já vai dar uma facilitada em alguns cenários em que você souber manter a distância do adversário, certo? Então, essas foram todas as mudanças que rolaram no Warzone, no Zombies e no Multiplayer do MW3 após esse update da Season Reloaded, né? Mas o destaque tem que ser, né? Esse destaque negativo, no caso, tem que ser a questão do quanto que o jogo ficou quebrado e injogável. Espero que no momento que vocês estejam vendo esse vídeo já esteja tudo corrigido, mas caso não, a gente vai ter que aguardar um patch da Raven aí e da Sledgehammer muito em breve, fechado? Vou mantendo vocês atualizados, passem lá no meu canal do Twitch hoje que eu vou estar ao vivo provavelmente falando sobre o update, jogando o que for possível. O link tá sempre aqui abaixo na descrição. E se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Eu vou então ficando por aqui. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.